Um certinho na Carrefour, pambassos de primeiro de maio Basta rir churimar, tranição de fogo Não está na hipódromo recém-inaugurado de São Felipe A festa de nós, nós que estamos mandando Que é a maior festa de Cabo Verde E já está no nível de que é o maior festival de música de Cabo Verde Está junto a muitos de vocês, não só palco Nós chegamos e pegamos uma imagem para mostrar que o fogo é bonito Nós estamos levantando todos os meus para cima Para não bater um palmo forte Para não florear Viva o São Felipe Não podemos ir para cima, todos nós, todos nós Não podemos ir para cima Pá, pá, pá Fico que é o São Felipe Suba Não vai Agora Não está junto Não está junto Não está junto Não está junto Agora chamou-lhe se é macho fêmea que tem mais força hoje. Chamem-lhe se sou Filipe, é macho fêmea, porque é macho. Não é nome da futuro, não sou Filipe, que se vê? Rapazes que não se põe no Borgoni. Quel que é fêmea que se sabe grita, ai, ai, ai. Claro, credo que ele é macho, que ele é macho, que ele é macho que se sabe grita, ai, ai, ai. São Filipe é macho, é bravo. Mais um mês. Quel que é fêmea que se sabe grita, ai, ai, ai. Quel que é macho que se sabe grita, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Palmo para São Filipe, faça que tu unha tudo o Cabo Verdeal, mais um mês. Uau! Boa noite, São Filipe. Sobre a cusa!